O que é a moeda nova? Logo na época que eu fui para Portugal, era muito bom, né? Pelo fato de, assim que eu cheguei a lançar a moeda nova, o euro deu a empolgação de dez países a juntar a moeda. Então, não só financeiramente, mas a experiência, fui novo para lá. Eu acho que Portugal é uma, digamos, a segunda casa brasileira pelo fato de falar a mesma língua, pelo fato de ter vários brasileiros em atividade no país. Acho que, para mim, foi ótimo. Só que tenho boas aportações portuguesas e, graças a Deus, correu tudo bem. Você falou assim no Irã também. Qual foi esse outro país que você jogou? Desculpa, eu desconheço. Eu joguei no Irã. Irã não foi isso. Estrela de Abóis. A gente fica duas horas de Teirã, capital iraniana. Fronteira com o Iraque. E foi também, para mim, uma experiência muito boa. Mas, assim, eu fiquei um ano e dois meses lá, mas vou até não voltar com cedo. Por quê? Assim, a minha experiência no Irã como ser humano foi muito boa, mas eu tinha dois anos de contrato. Na altura, meu pai ainda era vivo, estava muito doente no Brasil, precisava vir para tentar ver o que eu poderia fazer no momento. E os iranianos não deixavam, porque eu tinha dois anos, eu tinha que passar dois anos no país. No final das contas, ainda prenderam no passaporte e eu tive que resgatar pagando para sair do país. Então, para mim, não foi um ano muito bom. Foi um ano bom, porque eu aprendi muita coisa. Aprendi, de repente, foi um ano que eu aprendi mais coisas. Aqueles cinco anos que eu... Mas, assim, em termos particularmente, não foi nada especial. Pode dizer que o Santa Cruz é a maior equipe que você jogou, a equipe com o maior respaldo mediático, é isso mesmo? O Brasil? Sim. O Brasil, os quatro... Os times que eu joguei... O Brasil, em termos de grande, eu não tenho mercado brasileiro, mas... Eles foram o Criciúma, o Paissangu e o Santa Cruz, né? O Paissangu hoje, 5.9, já jogou no Libertadores, já teve uma Série A também no Brasileiro, mas... Eu... O Santa Cruz, eu acho que é um time que é bem mais além do que o... De que o Paissangu, por mais que o Paissangu já tenha disputado no Libertadores, eu tenho nenhum final.